A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 38 a 42 Naquele tempo alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti Jesus respondeu-lhes, uma geração má e adúltera busca um sinal Mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia Assim também o filho do homem estará três dias e três noites no seio da terra No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão Porque se converteram diante da pregação de Jonas E aqui está quem é mais do que Jonas No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão E aqui está quem é maior do que Salomão Irmãos e irmãs Começamos uma nova semana Para o nosso trabalho, as nossas atividades O nosso relacionamento com as pessoas O que você verá durante esta semana? Grandes portentos? Grandes milagres? Aliás, será que você depende de ver coisas extraordinárias para acreditar? É bom nós sabermos que no Evangelho, Jesus não faz qualquer milagre para o interesse exclusivo das pessoas. Todos os milagres são feitos como sinais da fé. Deus não pode ser transformado em uma espécie de quebra galho para todas as nossas necessidades. Porque nós somos criados a imagem e semelhança de Deus, temos a nossa responsabilidade, temos as tarefas a serem desempenhadas, precisamos responder com fidelidade aos apelos de Deus. Sinais e prodígios, eles existem, eles acontecem, no entanto, todos eles só podem servir quando são precedidos por essa experiência de fé que leva as pessoas a buscarem a conversão do coração. Deus não é um mágico, Deus é Deus, Deus é Senhor de nossas vidas. É a palavra de vida eterna.